E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E o dia de hoje vai ser diferenciado, jovens, pois é, vai ser um dia muito legal! O que que vai rolar hoje? Vou lá na loja da Rockets, galera, sim, a loja física da Rockets Eu vou deixar o endereço e a data de abertura, que eu não sei quando que ela começa a operar Aí na descrição, se você é de São Paulo, você quer procurar a Rockets loja física Você não gosta de comprar online, porque tem a Rockets loja online também, o link tá sempre na descrição Mas se você quiser, a loja é física, se você opta por ver o produto, por testar e tal Esse vai ser o lugar, eu vou filmar lá, e olha, pelo que já me falaram, o lugar é insano, tá pessoal? Então daqui a pouco eu tô indo lá pra minha namorada, eu vou ficar um pouco lá com ela E a gente vai juntos pra lá, eu vou trombar o Coelho, o Terror, o Saniplay e mais um monte de parceiro Rockets Que vocês conhecem lá, vai ser muito foda! Mano, eu estou aqui distraído e eu só queria declarar o quanto que esse jogo aqui é foda, velho Eu não sei se vocês já viram esse jogo aqui, provavelmente já Ele chama Hotline Miami, e eu joguei o Hotline Miami 1, tá ligado? E mano, eu era viciado naquela porra, e eu fui preconceituoso A mesma vez que eu vi, eu falei, ah, que jogo feio, bosta, né? Mano, depois que você joga, essa porra é muito legal Eu vou trazer um gameplay dele, mas eu queria saber se algum de vocês já joga e se vocês já sabem Eu vou deixar um link na descrição também pro Hotline Miami 2 Pra quem conhece ou pra quem não conhece, enfim, dá uma olhada, beleza? Muito foda o jogo, de verdade mesmo, assim Enfim, tô indo daqui a pouco buscar da minha namorada pra gente ir lá na Rockets E eu vou filmar, pelo menos a loja, eu vou tentar filmar alguma coisa assim Nem que eu não ponha áudio, mas eu vou filmar porque vai ser muito foda Exclusividade, demolecado, exclusividade, vocês vêm por aqui, então é isso aí E aí, o áudio tá uma bosta, eu tô ligado Mas, nossa, que cena horrorosa Tô aqui na Rockets, vou filmar pra vocês verem E aí, loja física da Rockets, eu vou colocar o endereço aí na descrição Estamos aqui com várias celebridades do mundo da internet De frente com o Júlio Pociello, o Seven de câmera hoje Ô Seven, vimos o nacional que você... Olha a câmera, tô ganhando a Rockets, a Rockets não me deu Caralho, isso deu, eu também quero, velho O que eu tenho que dar pra conseguir uma dessas? Não dá, mas pra quem? Bruta, demorou Os caras estão apresentando um programa da Rockets, onde vai estar esse programa? Não sei Alain, deixa eu te filmar comendo Bebei E o TV, Edita, não pare de comer um segundo E falaram que eu tenho que dar o curtir pra você Pra descolar umas coisas aqui Bola, não? De boa, de boa Dispensou, velho Porque o conteúdo que não deu pra você O Sérgio falou que deu pra vocês O que eles ganharam aí, que eu não sei O Sérgio ganhou o que? O Sérgio ganhou o que? O Sérgio ganhou o fone Ganhou o fone O que que tá? Ele ganhou o fone Pra ganhar mais dele Pode chegar até um computador Mas aí é tipo horas e horas e horas e horas intensas Muitos 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 Isso é animal O que fazer? Até as pregas com a feira O que deu o sorcer Sabe, se não fossem ver Porque a chancadeira de roda por uma semana É, não Caralho, eu tô olhando aqui Mas é aqui, né? É aqui, é do lado direito É aqui, é do lado direito É aqui, é do lado direito É isso aí, porque normalmente tá assim A gente fica olhando pra gente Falta aquele negócio de pôr Então, né Caralho, como é torpeio Valeu, mano Mano, com esse bagulho aí É nóis Que é tudo nosso Trabalhar, né? Seu pé no tabaco tem que gravar pra caralho aqui Olha quem tá aqui Uhul Falei negada Caralho Foi a única pessoa que vocês ouviram nesse vídeo Da situação Não, não Dá pra escutar assim É só pegar aqui e canalizar aqui Assim, a mãozinha aqui Cadê a câmera? É desse Mas o microfone é desse Eu acho Não sei Eu não sei, velho Tudo bem O que acontece? O que você tem que falar? Compra em computadores da Rocket Compra em computador da Rocket Já mostrou o PC ali? Já, velho Esse PC é irado Mas você viu que as tomadas não é de cima Como assim? Vai lá Chega aqui Tem seu Gable no caminho Oi Vamos, vamos, de boa Ai, ai Vamos ver as tomadas Vamos ver a estrutura Rocket Outro nível, né? Não, se liga esse PC aqui Aqui, ó Aqui, ó, viado Caralho, meu Não funciona não Esse negócio aqui Olha, olha os monitores Pode ver que é um negocinho Olha tudo Olha isso, velho Isso Uuuuh Nossa, parceiro é um Transformer Não, você quer apertar aqui o botão, cara Fazer merda aqui, ó Caralho, esse papel é um Transformer, meu Meu Deus Ué, assim mesmo? Olha isso, parceiro Ai, se liga Que louco, mano Clique no topo da descrição Se você quiser conhecer Aqui nessa parede Tem todos os PCs O Rafa, da Hogwarts O Rafa que é responsável pela gente Tem que se dar esse bando de retardado É ele E aqui no canto Aparente que o PC está o Oculus Inclusive tem um Oculus ali O Oculus R Mas ninguém está usando Então não vai dar para filmar Mano, muita gente Muito louco o evento Brasileiras do SteelSeries Razer ali Mano, é muito foda a loja Sério Vem conhecer se vocês tiverem como Ela estreia na próxima segunda Desse vídeo Então, provavelmente Quando você estiver vendo ele Já começou O endereço está na descrição O link da Hogwarts Para quem compra online Também está na descrição Tudo o que você vê aqui Não os youtubers Os youtubers Vocês são no YouTube Mas todas as máquinas Vocês veem Tanto no... Você quer que ela come menino? Tanto na loja online Quanto na loja presencial Tem algumas máquinas Ela só não vai ficar muito boa É a câmera frontal Enfim, é o melhor que eu posso fazer Enfim, muito louco o evento Não vai ter muito mais o que filmar Talvez o pós-evento Aqui o rolê Eu mostre mais alguma coisa Mas por enquanto é isso aí Então, tamo junto E aí, estou aqui Seven Caralho, pode pegar Estou aqui com o Seven E o Seven Play Mano, o Seven enviou um PC com LOL Ele quase infartou A Sony é estirando lá Ele não consegue se afastar Olha aqui, desse lado aqui Galera toda Que emoçãozão Esse brother aqui Tiste de óculos Ai, está parecendo o Fiuk Caralho, caralho Olha agora, está parecendo o Fiuk Olha aqui, olha É foto, é foto Fui Esse é óculos de Rift E aí, mano Se liga nisso aqui A cadeira de sexo no shopping O Seven está tendo um cosquinha no cu Ele joga LOL É mesmo Dizem que quem joga LOL Transa pela bunda É o que eu ouço É o que a gente ouve É o Seven tendo um cosquinha na bunda Você não sabe o que está na minha barriga? É feada Dizem que eu não sei Dizem que eu não sei Dizem que eu não sei Oi, gente Do canal do Patif Tudo bem com vocês? Eu vou ver se você se empresta